7 de setembro, dia da independência, quem diz independência diz liberdade. Essa maravilhosa versão do quadro Independência ou Morte que nós temos aqui no Itamaraty nos inspira todo dia no trabalho pela liberdade. Nós trabalhamos aqui para criar as parcerias, as alianças internacionais que sejam favoráveis à nossa liberdade, à nossa democracia. E o Brasil hoje também trabalha para que o mundo seja um mundo com mais liberdade, com mais democracia. O Brasil pode colocar o seu peso no mundo a favor da liberdade e é isso que nós queremos.